A retada já encostou tudo Aqui era o antigo flash, agora tá a rede RS Silva Hotel Elite 2, hein? Pra saber o preço desse trem Pessoal de Alagoinhas até chegar em Feira Tem uns 40km de obra De aplicação Fala pessoal, até mais Pessoal, saindo aqui agora do hotel Hotel Elite 2 Junto com o posto Elite Aqui em Feira de Santana B-101 Aqui é Conceição do Jacuípe, região Previsão hoje é Salinas, né? Mas se render é Montes Claros Mas só essa saidinha aí pra contar a história da viagem Pegar ali agora a 101 Aqui já é sentido Espírito Santo Rio, né? Então eu vou voltar aqui um pouquinho Pra pegar de volta a 3, 2, 4 Que leva a Feira de Santana Postinho muito bom, viu? Estrutura boa aqui do posto Os quadros de hotel bom também Mas não tem, mas não tem hi-fi Porque é tudo quebrado E o café da manhã Fraco, né? O café não é no hotel É na lanchonete do posto E aí Tava muito fraco 80 reais por cabeça 26 graus agora Nós não vamos abastecer aqui em Feira, né? Tocar até mais pra frente Que a gente vai fazer uma paradinha E aí abastece 6 e 16 Aqui era 4 e pouco Já tava claro o dia Já tava começando a ficar claro Saímos ontem lá da pousada Em Itamandaré 7h45 Paramos aí pra apropriar Almoçamos mais uma hora Tivemos uma parada de abastecimento Em Messias E uma em Umbaúba Chegamos aqui era 7h e pouquinha da noite 7h30 Então deu suas 12h e pouca de estrada Pegamos 3 pareciga Chegando já na 101 aí A 101 não, na 3, 2, 4 Esse sentido aqui é subindo, né? Maceora, Caju, Recife Fazer o contorno aqui agora Aí a direita aí Você vai passar uma dor Em sentido de direita De esquerda a feira Pessoal, obra de duplicação Na 101 na Bahia, tá? Tem vários trechos prontos já Já liberado Um asfalto bom de qualidade Uma duplicação muito boa Isso aqui daqui a um ano Vai estar quase tudo pronto já Com certeza De esquerda a feira Agora sentindo Feira de Santana São 15 quilômetros aqui Até chegar lá em feira Depois mais 7 de anel viário Até pegar 7h16 Falou aí, pessoal Tchau, tchau 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 Obrigado por assistir.